Música Jesus viu, depois do novo batom, ele pediu E todo mundo viu, depois da tempestade O nosso reterrou, desligou, desligou Se for, a minha família, a minha vida é de melhor O nosso amor e o nosso amor O nosso amor, o nosso amor, o nosso amor E o nosso amor, o nosso amor, o nosso amor Ele é a voz e o nosso amor Música 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 Vamos para a entrega do nosso troféu, galera Abençamos o reconhecimento também Isso aí, nacional, parabéns pela bela apresentação Encerrando o Carnaval de 2013 Gostaria de chamar aqui à frente O representante, o presidente da escola O representante Estamos chamando aqui Para receber o primeiro troféu de muitos que virão Então Recebe nas mãos do nosso prefeito O primeiro troféu da escola Nacional, Vila Nacional Vila pra cá A comunidade nacional está de parabéns Nós temos acompanhando como Secretaria de Cultura O belo trabalho que está sendo feito na Vila Nacional Para que nós fiquem Em 2014 A escola entre como para competir E hoje está fazendo essa bela apresentação Se apresentando a comunidade de Alvorada Então estamos de parabéns Cada integrante Homem, mulher, criança Trabalhando,lers, etc, da cultura E agora Você também está junto Que é a comunidade de Alvorada Para que nós fiquem Sota a cara Música 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 Música